Ricardo, Ricardo, quer sair ali ao estúdio comigo? Tem-se aí cabos para ligar? Isso, tem. Tá, dá-me jeito de passar isto para a coisa que comenta aqui. Não há... Yuri procurou ali pelo galho. Uhuh, faz assim. Uhuh, faz assim rapaz. Vira a cama, vira a cama. O que vamo? Não vamo, sim. Estás a gravar, tu? Ah, claro, sim. Ah, vou votar contigo. Não, meu, este gajo foi acertado. Deixa lá ver ali o pintor. Pente! Pente! Chamei o gajo, pá. Chamei o gajo. O que foi das pessoas? Acho que o... É, tem. Não, não sei. Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Estou aqui na aula de boa cidade. Ah, eu estou... Estou a durar, a durar, a durar. Estou a ter um tempo na cima. Só não tenhas o segundo ano? Isto é porra e gris. Está tudo bem? Já pode fazer a chantagem, parece. Estás a filmar agora? Estás a filmar agora? Estás a filmar. Pinturas, diz-me o que é que tu achas da SuperVoc. Estás a filmar. Estás a filmar. Estás a filmar. Estás a filmar. E tu, João, me diz lá, o que é que achas? Comestível. Comestível? Acha que é super ok? Comestível também. E tu, Rovens, conta lá. Conta lá, Rovens. Eu gosto mais do sabor do Super Bowl, mas... É ruim. É ruim. Comestível. 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 Experte em álcool e cervejas. Não foste tu que já estiveste no hospital? Mariana! Conta lá, o que é que achas assim? Um bom sorprendente para isto. Adeus, Boba. Ainda não descobri. Até a próxima. Até a próxima. Never say goodbye, man. Acho. Estranho. E aí? Pois é. Olha só. Sérgio... Deziseque de complautre... Tudo aqui. disse que euanovim. Obrigado.